Então se a gente pudesse resumir, resumir a primeira oportunidade É otimizar os seus serviços Quem já tinha sacado? Pô Roberto, eu já tinha sacado isso, mas eu não sei, eu tava meio assim de fazer Ou, poxa, nossa, não tinha me dado conta dessa oportunidade Fibromialgia é a doença que eu particularmente mais gosto de trabalhar Roberto, como assim? De novo Eu, reflexo terapeuta, é a dor que eu quero que as pessoas sofram de fibromialgia, não é isso Mas o meu nível de segurança, o meu nível de confiança naquilo que eu faço Em função de tantos resultados que eu já entreguei Trabalhar com fibromialgia, o cliente ligou, me mandou uma mensagem e tal Eu vou fazer uma prega, no que eu posso te ajudar? Ah Roberto, eu sofro com fibromialgia Eu queria agendar um horário com você, porque tem as pessoas que estão tratando com você e estão muito bem Na minha cabeça, minha cabeça funciona assim É fibromialgia? Na minha cabeça é assunto resolvido Roberto, como assim? Fibromialgia dizem que não há o que fazer Dizem que não há o que fazer para quem ainda não sabe como que faz Eu sei como que faz e ensino como que faz Legal? Então fibromialgia Anota aí, ó Tenho várias, não são poucas, são várias Dá mais de duas mãos Tem mais de duas mãos De alunas que compraram o curso para se tratar Porque viram, mediante tanto depoimento, tanta verdade Poxa, eu estou convencido a comprar o curso para se tratar Ficaram super bem Em ficando super bem Começou também a aplicar terapia nos outros Começou o que? Além de se melhorar Começou a faturar Nossa, então dá para melhorar a fibromialgia E depois dá para começar a trabalhar Com certeza Vai depender de você São as oportunidades de transformação Beleza?